Esse inscrito, Wando, ele gravou junto com seus amigos no Discord, fazendo uma das cenas mais legais já registradas por um inscrito até hoje. Ele gravou o momento exato em que ele abriu uma caixa de sal alumínio e ganhou uma M9 Gamadobler. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. O saldo dele era exatamente 4 dólares e 88 centavos no momento em que ele abriu essa caixa. Então, se não viesse, ele só teria mais 4 dólares para tentar. Ih, isso aconteceu. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mas o Wando já sabia que ele tinha ganho, porque ele pegou um puta de um spoiler. Olha aqui em cima. Quando vocês abrem caixa para não pegar spoiler, você rola a tela para baixo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Saulo, eu não vi o spoiler, juro. Eu não vi. Meu Deus! Você estava tão focado olhando para a caixinha aqui que você nem viu o spoiler. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. Estou eu aqui na conta do Vando. Vamos ver aqui se é verdade. É verdade. Talon fade foi o que ele pegou em troca da M9 Gamadopter. Ele trocou a M9 Gamadopter por uma Talon fade. Trocou e ficou com saldo, né, Mula? Não, pô, mas ele tinha só mais 11 dólares. Aí ele veio e lançou mais uma luva. Não sei o que ele fez. Só sei que ele saiu com a Talon. Ele saiu com a Luva Fade. Ele saiu com a Shadow Freehand, terceiro item. Ele saiu com mais outra Shadow Freehand, quarto item. E eu acho que foi tudo. Paulo, também tem uma Navaja no aprimoramento com um tiro apenas. Foi logo quando... Aí ele deve ter vendido a Navaja, né, velho? É, ele deve ter vendido a Navaja. Aí que surgiu o saldo, se pá. Mano, a encomenda dela é R$7.500. A última vendida foi por R$7.800, muito provavelmente preço de encomenda. Essa daqui também, muito provavelmente preço de encomenda. Aí tem uma venda aqui por R$11.000. Aí tem uma venda aqui por R$8.000. Aí tem uma venda aqui por R$10.000. Daqui a gente não consegue muito ter uma noção de preço, né? A média aqui, ó, é R$8.500, R$8.700, R$8.200. Colocar R$8.000. R$1.228, mais R$714, mais R$714, R$10.000. Vou mostrar de novo o videozinho dele aqui. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Isso é csgo.net. Isso é cupom Profit. Tá lá, velho. O saldo dele tava em R$4.88. Vou lhe presentear. Vou colocar R$250. R$500.000. R$300.000. R$300.000.000 pro Vando. Vamos tentar fazer algum Profit. Vou começar esquipando o Red aqui na Z-Move Mini. Quando não vier nenhuma P250 Sand Duny, eu vou fazer uma pequena loucura. Nenhuma. Eu vou abrir. 4 Invisible. Ah, velho. Aí eu tentei, mano. Eu tentei. Mais uma, velho. Esse daqui é o Proveble mais próximo. Nem beito, é. Será que se a gente abrir 10, vem pelo menos uma card de R$190? Ah, eu tô sentindo algo na Invisible. Eu não sei porquê. Eu tô sentindo algo na Invisible. Hoje eu ganhei na Invisible a Medusa, ganhei a Hot Rod. Isso aqui é Dream, velho. Bastava essa setinha estar na gangue mesmo, né? Ah, eu tô tentando, velho. Eu tô tentando. F saldo? Ah, eu tô tentando. Nem foi um Proveble a la God. Vai vir a Hall, imagina. Mano, a gente só vai conseguir ganhar esses itens aqui pra inscritos. Se nós tentar, velho. Um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Ah, e pra terminar, vem a Mac 10, velho. Por mais que ele ganhou um prêmio pelo conteúdo gerado, tem chorinho também. Será que a gente consegue ganhar pelo menos uns 110 dólares pra ele? Mano, tô pedindo humildemente. 110 dólares na Covert. Puta, essa daqui é boa. 131, foi bom. As primeiras aqui foi bem ruim, mas essa P90 salvou. Pediu 110, pagou 130. É, a caixa Covert é mais conservadora, digamos assim. É aquela caixa pra galera que fala, Pô, Saulo, eu vou depositar, eu quero abrir caixinha, mas não quero sair zerado. Qual caixa eu abro? Caixa é boa. Vai dar pra ir mais uma aqui. Saulin hoje com 500 dólares, fiz 1.600. Então paga! Ah, que aqui ficou bom demais, bom demais. Tá legal, tá legal, tá legal. A gente teve que perder 300 doll na Invisible. Peça essa porra querer pagar a capa, nós? Sim! Mas pelo menos ganhamos aí, se considerar 130. Depois a gente vai somar o valor de tudo lá na Steam. Legal, legal. Que ficou bom, ficou um presente digno agora. Ficou um presente à altura do Profit, não ficou não? Porque ele profitou pra caramba, irmão. 24 dólares virou 10 mil reais. Vamos lá, guys, vamos abrir as caixinhas gratuitas. Nossa, se a gente tivesse aberto outra Invisible, eu teria pago outra AK. Aí, tá vendo? É o tal do timing, velho. É o tal do timing. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Nossa! Oh, meu Deus! Olha aí, é outro Proveble bonzão, pô. 972 era outra AK. A gente perdeu o time mesmo, velho. A gente foi na hora errada na Invisible. Legal. Legal. Ganhamos essa Galil aqui pra ele. Vou fazer essa doideirinha aqui, ó. Tem 25 dólar no contrato. Virou 30. Uma M4 Mac Indústria de 30 dólares. Começamos mal nas Invisible. Terminamos muito melhor do que a gente imaginava que iria terminar. 2.454. 439 dólares. A gente perdeu os 300 dólares abrindo o caixa Invisible tentando buscar o Dream. Aí eu coloquei o chorinho pra ele. Porque, pô, todo mundo que eu entro na conta sem nada não sai de jeito nenhum. Eu coloquei 150 dólar pra ele de chorinho. Usando com um profite. Foi pra 191. Esse 150 dólar voltou 440 dólares. Tá show demais. Tá show demais. Parabéns, Vando. Principalmente pelo seu profite das duas Shadow na Saulo Mini. Da Luva Fade na Saulo Mini. Da Talon. Só na Saulo Mini ligou 10 mil reais. Saulo Mini que custa 1 dólar e 50 centavos. Nessa caixa de 1,50 ligou 10. 5,50 acabou de virar uma Butterfly. Parabéns, Lima. Desse gol.net. Cupom Profite. Mano, agora eu quero mostrar pra vocês a Talon dele lá dentro do jogo, primeiramente. Segundamente, eu quero ver uma skin específica que a gente ganhou pra ele. Essa AK com 4 joias azul. Ó, o Craft maneirão, mas pelos adesivos eu achei que teria mais azul, né? Olha, o Backside dela é lindo, só que o Backside não conta, né? Ah, honesta. Honesta, casinha honesta. Mano, parabéns, irmão. TSGol.net. Cupom Profite. 30% de bônus no seu depósito. Chama. Parabéns. Demais. Ah, se somar os 10 mil que ele ganhou com mais os 2,500 que a gente ganhou pra ele, mais ou menos 12.500 reais ele ganhou. Chama. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho